Descoberta incrível, planta com nutrientes do leite materno. Você está pronto para uma descoberta incrível? Cientistas modificaram geneticamente plantas para que produzam nutrientes do leite materno. Imagine uma planta, prima do tabaco, capaz de oferecer os mesmos benefícios do aleitamento materno para os recém-nascidos. Neste vídeo, vamos explorar como essa variedade mutante da nicotiana bentamiana pode revolucionar as fórmulas infantis, promovendo bactérias saudáveis no intestino e fortalecendo o sistema imunológico dos bebês. Além disso, você vai descobrir como essa tecnologia pode também criar leites vegetais mais nutritivos para adultos. Curioso! Então, fique até o final para conhecer todos os detalhes dessa inovação que promete mudar o futuro da nutrição. Cientistas modificaram geneticamente uma planta que é prima do tabaco para que ela produza nutrientes do leite materno. Esse avanço foi detalhado em um estudo publicado recentemente na revista Nature Food. Essa inovação pode revolucionar as fórmulas infantis, trazendo benefícios similares aos do leite materno para a saúde dos bebês. A planta modificada, chamada nicotiana bentamiana, foi desenvolvida em laboratório para produzir oligosacarídeos do leite humano, H-êmios. Esses açúcares complexos ajudam a promover bactérias saudáveis no intestino e fortalecem o sistema imunológico dos recém-nascidos. E aí, o que você acha dessa descoberta? Comente abaixo, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para espalhar essa novidade. E fique ligado, porque no final vou revelar um segredo sobre o futuro dessas pesquisas. O leite materno contém cerca de 200 tipos diferentes de oligosacarídeos, H-êmios, que são o terceiro componente sólido mais abundante no leite humano. Embora os bebês não consigam digerir esses H-êmios, eles servem como alimento para as bactérias benéficas no intestino do recém-nascido durante as primeiras semanas de vida, promovendo uma microbiota intestinal saudável. Além disso, os H-êmios ajudam a reduzir o risco de infecções bacterianas e virais, oferecendo muitos outros benefícios para a saúde. Imagine conseguir produzir todos os oligosacarídeos do leite humano em uma única planta. Poderíamos simplesmente moer essa planta, extrair todos os oligosacarídeos de uma vez e adicionar diretamente a fórmula infantil, disse Patrick Shee, biólogo que liderou a pesquisa na Universidade da Califórnia, Berkeley, em entrevista ao The Guardian. Esse é o grande objetivo pelo qual estamos trabalhando. Atualmente, é possível modificar geneticamente bactérias e coli para produzir uma pequena quantidade de H-êmios. No entanto, muitos H-êmios ainda são difíceis de fabricar dessa maneira, e separar as moléculas benéficas de subprodutos tóxicos é um processo caro. Por isso, poucas fórmulas infantis incluem esses compostos. No estudo, a equipe de cientistas reprogramou a planta para produzir açúcares, ligando monossacarídeos em grandes cadeias ramificadas que formam açúcares complexos. Isso torna a produção de H-êmios mais viável e acessível. Os pesquisadores introduziram genes projetados para produzir enzimas específicas nas plantas, permitindo que elas transformassem açúcares básicos em uma variedade de H-êmios. Com isso, as plantas geneticamente modificadas conseguiram produzir 11 H-êmios conhecidos pela indústria. Nós conseguimos produzir todos os três principais grupos de oligosacarídeos do leite humano, relata Patrick Shee. Até onde sei, ninguém jamais mostrou ser possível produzir esses três grupos ao mesmo tempo em um único organismo. Além disso, a produção inclui um composto chamado LNFP1, que pode reduzir infecções em bebês e não pode ser produzido em grandes quantidades através da fermentação microbiana. A equipe acredita que esse estudo pode levar ao desenvolvimento de fórmulas infantis mais saudáveis e de leites vegetais mais nutritivos para adultos. Gostou dessa inovação? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para espalhar a novidade. E fique até o final para descobrir um segredo sobre o impacto dessa pesquisa no futuro da nutrição. E aí, o que você acha dessa inovação? Comente sua opinião, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para espalhar a novidade. No final, vou revelar um segredo sobre o impacto dessa pesquisa no futuro das fórmulas infantis. E aí, o que eu acho